TV Criativa Como pensar em Caruaru, capital do forró, São João, sem as músicas dessa figura? Jorge de Altinho, que tanto todos os anos anima o São João de Caruaru e foi responsável por tantos namoros, responsável também por tantas vésperas de São João. Não é verdade, Jorge? Pois é, para mim é sempre uma alegria, é um prazer voltar a essa terra querida, essa terra amada. E aí nós estamos praticamente começando o São João por aqui, né? E vamos rodar até o dia 8 de julho, se Deus quiser. Uma temporada super positiva, com muitos shows por todo o Pernambuco e possivelmente até fora de Pernambuco. Com certeza, nós vamos passar fora, vamos para o estado de Alagoas, o estado da Bahia, o estado do Rio Grande do Norte, muitas cidades por aí afora a gente vai rodar. Vamos terminar em Natal, dia 8 de julho. Não, Natal não, tem outra cidade depois de Natal. Dia 15, dia 17, mas tudo bem. Natal que está mais perto do São João. Jorge, nome todo mundo já conhecido por todo o Brasil, mas como é cantar o forró, desacionar o forró, levando a alegria durante o ano inteiro? Porque o São João a gente sabe que vocês levam no coração ao longo do ano inteiro. É, na verdade no mês de junho a procura é maior do que a oferta. Mas durante o ano a gente sempre faz, faz por aí, pelo Nordeste inteiro, as festividades, cantando, levando a música para o pessoal, nordestina. E assim a gente tem feito isso há muitos anos, né? Desde 1980 que eu estou na estrada. Eu sei que é difícil fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. Dizem os cantores que a maioria dos discos é que nem um filho. É difícil escolher o que você acha melhor. Mas de todos, qual você se identifica mais? Eu acho que é o segundo disco, que o título dele é Meu Cantar, mas como eu tirei com o chapéu de cowboy, do Bang Bang, o pessoal chamou o disco do chapéu. Porque aquele foi o primeiro que tem confidência, que tem riu-una, que tem reflexões, vivendo o sol. Aquele foi o primeiro disco que engrenou, na verdade. Algumas vezes engrenava-se apenas uma ou duas músicas, mas aquele foi quase o disco inteiro, praticamente. Exatamente, bem observado, foi quase o disco inteiro. É tanto que vendeu 58 mil discos sem a capa. Maravilha. Para a gente encerrar aqui, aquela palinha. Tem um segredo, menina, cá dentro do peito, que a noite passada, quase que sem jeito, vendo a madrugada, eu ia revelar. Lá, 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 lá. Essa é a mais conhecida. Olha, é porque, infelizmente, o nosso tempo é limitado, mas se nós pudéssemos conversar mais com esse cara, nós iríamos descobrir muitas curiosidades a respeito dessa música, que não tinha refrão que você fez, eu sei dessa história. É, de parceria com o meu amigo, meu compadre Petro Samurim. E muito mais. E, óbvio, você vai conferir os sucessos e as músicas de vaquejada, que é tão querida pelo povo, cantada na voz de Jorge. Jorge, sucesso. Obrigado, irmão. Sempre, e que o Nordeste inteiro, o Brasil, possa te acolher cada vez mais e mais, porque a sua responsabilidade de levar a música nordestina à frente, a gente sabe que está adiante do seu peito. É um amor enorme que transcende tudo isso. Obrigado, meu querido. Obrigado por esse carinho e essa atenção. Obrigado de coração a todos vocês. TV Criativa